Tudo o que tem sido feito até agora, pela APENO, tem sido muito significativo. Em primeiro lugar, porque tem criado um fórum de debate, ao nível nacional, sobre quais são os principais problemas, na verdade, criar uma dinâmica no setor, identificar as necessidades ao nível das várias regiões, das infraestruturas que são necessárias, até na própria formação de profissionais para esta atividade. Portanto, há aqui um rol de temas e dossiers para desenvolver e tratar e, de facto, a dinamização que a APENO tem dado ao setor é muito relevante. Primeiro quero-vos dar os maiores parabéns pelos vosso esforço, pelo vosso empenho na tentativa de criar aqui este dinamismo e, depois, também, agradecer-vos por tudo aquilo que tem sido feito, porque é um caminho que tem que ser feito para dar relevância a um setor que também precisa deste tipo de apoio e deste tipo de eventos. E o trabalho feito por esta associação é fundamental na tentativa de mostrar aquilo que o bom se faz e ajudar-nos a percorrer, todos juntos, este caminho. Sobretudo, valorizo o facto da APENO criar uma categoria em que reúna a arte e a cultura e esta grande ligação que o vinho pode ter com a arte e com a cultura. Algo que nós gostamos muito de sublinhar é que, quando visitamos uma região vitivinícola, quando falamos de vinho, há sempre um casamento enorme com aquilo que é a cultura da região, com a gastronomia, com a dança, com a música, com o solo que nós pisamos. Portanto, há sempre aqui um fio contorno muito grande. Não trabalhamos para os prémios, mas é sempre bom quando há esse conhecimento e quando há essa valorização do trabalho que nós vamos fazendo ao longo de todo o ano. Não havia esta organização, e daqui os parabéns à Associação, à APENO, por esta organização e por esta gala, para, no fundo, dar voz e dar visibilidade aos melhores do setor, a quem trabalha para isso todos os dias. E acho que esse é um trabalho excelente para a organização da APENO. Mas no contexto geral, assim, aquele apoio para o enoturismo estava a faltar mesmo. E agora nós sentimos que realmente há uma associação, há uma organização que está por trás e que realmente tem vindo a mexer as coisas e que tem vindo a assumir como o enoturismo que realmente é importante para Portugal. E acho que isso também vai... As empresas depois acabam por se sentir também que o enoturismo é um setor que dentro da própria empresa também está a começar a crescer e também está a ganhar importância. A sua autenticidade, a paixão, o carinho que foi posto pela família, por todos os colegas que fazem parte deste projeto ao longo destes anos, torna-na única e social, o calo onde se encontra inserido, a vontade contínua de melhorarmos e sermos cada dia melhores. Não há... é um reconhecimento extraordinário, uma responsabilidade enorme e acabo por ser eu a ser o privilegiado neste momento a receber este reconhecimento maravilhoso. Obrigado. Obrigado.